Daí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Você que pensa em começar a montar um setupzinho gamer do zero Você não tem ideia de periférico, você não tem ideia de mouse, teclado, mousepad ou um microfone Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês Os periféricos são baratos, mas ao mesmo tempo são de uma ótima qualidade Pra você começar o seu primeiro setup E se você estiver interessado, fica aqui no vídeo Porque o vídeo promete que vai tá muito da hora Então não vamos enrolar muito e já vamos começando aqui com a lista Então vamos lá rapaziada Vamos começando aqui pelo mouse E esse mouse, pra quem conhece muito desse modelo aqui no mercado brasileiro Sabe que não vai ser nenhuma surpresa falar do G203 Ele tinha aumentado um pouco o seu preço Ele chegou a não valer muito a pena Mas agora ele tá saindo bastante promoção Inclusive agora, eu vou deixar aqui Antes que ele saiba uma promoção que ele tá na Amazon Na sua versão de LAS, mas ele tem outras cores como preto, branco e azul Ele está saindo por R$99 e ainda com frete grátis Então vale muito a pena E bem, pra falar desse mouse Ele só tem pontos muito positivos Claro, a pegada dele não é uma pegada pra qualquer um Ele é um mouse relativamente pequeno Mas porém ele é bem levinho Ele pesa apenas 85 gramas Ele também possui uma iluminação RGB Não só no logo da Logitech Mas também no seu corpo Que fica muito bonito Eu particularmente acho Ele também tem um sensor proprietário da Logitech Um sensor inclusive muito bom E também ele varia de 200 a 800 de DPI Então como eu falei, o link desse mouse vai estar aqui na descrição Eu particularmente acho que esse mouse vale muito a pena Até porque ele entrega um custo-benefício muito bom Principalmente pelo seu preço que está baixando Que é um ponto muito positivo Agora falando do teclado É um modelo importado lá da Banggood Que também todos os links vão estar aqui na descrição Ele é o Bajal K100 E bem, ele é um teclado do tipo mecânico Não é um teclado muito avançado É um teclado mais simples Ele usa um switch azul Porém se você não gostar do barulhinho dele Ele tem um switch removível O que é muito bom inclusive Inclusive mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo Substituindo os switches do meu teclado Para outros switches Mas isso daí é pra um próximo vídeo Continuando Ele tem uma construção mais simples Porém uma construção muito bonita Também ele tem várias cores Como vai estar aí no anúncio Só que pra mim O que eu achei muito legal nele É as keycaps dele Que são keycaps Que sim são de boa qualidade Porém são keycaps muito bonitas E ela tem várias opções de cores Um branco e rosa Laranja e branco E um azul e um branco também O link desse teclado vai estar aqui na descrição Um ponto muito bom nele É que é um teclado que eu não achei ele muito caro É um teclado bem baratinho Inclusive tem uma versão dele Sem essas keycaps diferenciadas Que eu vou estar deixando também aí na descrição Que o torna bem mais barato Bom, faltou um item Que basicamente é o mousepad E o mousepad vai ficar totalmente a sua escolha Até porque cada um tem em seu gosto E também se a pessoa quer um mousepad mais clean Ou quer algo mais desenhado Ou se quer algo com LED, por exemplo Eu vou deixar uns 3 mousepads aqui na descrição Deem uma olhada Na Banggood, por exemplo Se você quiser importar Você acha os mousepads bem bonitos Bem baratos E com uma qualidade excelente Então vale uma pena E olha os mousepads que estão aqui na descrição Agora eu quero falar um pouquinho do microfone Que ultimamente ele está sendo muito bem comentado Aqui pelo Youtube, TikTok Inclusive Se você não me segue Me siga aqui no TikTok Vai estar aqui na descrição Eu sempre estou postando vídeo lá Também já se inscreva aqui no canal do Youtube Se você estiver gostando desse vídeo Também já vai deixando seu like Mas voltando O microfone que eu quero comentar nesse vídeo É o Fifine Ampli Game E é um microfone Inclusive muito parecido com o HyperX Quadcast Pelo fato também de ele possuir RGB Porém tem uma qualidade muito parecida de som O que é um ponto muito bom E custando em torno de 4 vezes menos Porque esse microfone já torna ele um bom custo-benefício Fora também sua construção que é muito bonita Fora também seu RGB que é muito bonito Ele também utiliza conexão USB tipo C E também tem um P2 que você consegue conectar outro fone Pra você conseguir ouvir seu retorno Que é muito legal Por exemplo, pra quem faz podcast, por exemplo Ele vai estar em torno de uns 270 reais O que é um valor muito bom pra esse microfone E o link dele também vai estar aqui na descrição Pra você comprar caso você tenha interesse Então é isso pessoal Muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo até aqui Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Inclusive dê uma olhada nos links aqui debaixo Que eu vou deixar todos os links de todos os produtos Se vocês quiserem também Vocês vão estar dando uma grande ajuda aqui no canal Se vocês comprarem por esses links Tanto na Amazon quanto na Banggood Com certeza vocês estarão levando ótimos produtos Também com um excelente preço Então dê uma olhada aqui nos links aqui da descrição E também já me segue todas as redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo Se inscreve aqui no canal também Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui E nos vemos semana que vem no nosso próximo vídeo Valeu pessoal e fui! Tchau!